O que é a sua opinião? Nada de prorrogar mandato de ninguém é antidemocrático e anticonstitucional. Não está previsto prorrogação na Constituição. Adiamento, talvez, se precisar para novembro ou dezembro, disse o ministro Barroso. Estamos preparando as eleições e vamos ter eleições. E ele disse mais, que será uma eleição diferente, que vai ter muitas redes sociais e que ele admite até mudanças nas normas das eleições no tocante ao uso das redes sociais. Ele, inclusive, fala de duas propostas. Eleições em dois dias, para evitar aglomerações. Ou então, em um só dia, com a seguinte proposta. Pela manhã, vota quem tem de 40 anos em diante. E à tarde, quem tem de 40 anos abaixo. Tudo com o intuito de evitar aglomerações. Uma outra preocupação que ele externou é que na última eleição teve uma abstenção de 20%. E tudo precisa ser feito para diminuir essa abstenção. Porque pode ser que haja um desestímulo com essa pandemia, a presença do eleitor para votar. Agora, há uma advertência para os atuais prefeitos e pré-candidatos que já estão agindo. Tenham cuidado no assistencialismo. Socorrer quem é vítima da pandemia. Distribuir máscara. Distribuir álcool gel. Pode ensejar a preparação para impugnar muitas candidaturas. Distribuir cestas básicas. É bom ter cuidado. Adivirtiu o novo presidente do TSE que está assumido. De uma coisa certa. Teremos eleições. Ele é contra a prorrogação. Vamos usar mais as redes sociais. Mas a festa da democracia nós teremos. E ele diz, ainda este ano, com eleições talvez em novembro ou dezembro. Isso é bom. Democracia e votar é sempre bom. Pelo sim, pelo não. Esta é a minha opinião. E aí E aí E aí E aí